Sua esposa, tira a mão pra dançar Como bailarina, santo e gira se dançar Vem se a gravidade viva, leve até voar Vem com a gente, toda a gente, busca o seu pão Coração se a pau e volta no lugar A esperança, sonho, linda, torne, vai brincar Toda melodia é hora ouvir em alto mar Quando uma canção consola alguém valeu cantar Quando uma canção consola alguém valeu cantar Quer pedir? Claro! Sua esposa, tira a mão pra dançar Como bailarina, santo e gira se dançar Se a gravidade viva, leve até voar Vem com a gente, toda a gente, busca o seu pão Quando um coração se a pau e volta no lugar Faz me dança, sonho, linda, torne, vai brincar Quando uma canção consola alguém valeu cantar Quando uma canção consola alguém valeu cantar Que lindo! Que lindo! Eu acho que eu já aprendi assim Mas não estou me immense Mas não vou dizer que eu já fiquei Não vou dizer que eu já aprendi Porque eu já aprendi O que você já aprendi Obrigado.